Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E Valdir, traz aí, mostra aí pro pessoal, olha só o que que nós temos aqui Hoje, ao final do programa, nós vamos sortear essas duas canecas Aí o povo deve estar se perguntando, como é que faz pra participar, né? Pra poder concorrer a esta caneca Meu diretor, será que eu falo agora, meu diretor? Posso falar então? É o seguinte, você que já está nos assistindo tanto pelo canal 10.1 quanto pelo Facebook E claro, compartilhe já a nossa live Como é que você faz pra participar? Você vai enviar agora, coloca aqui o número aqui na taja pra mim, por favor, meu diretor Se tiver alguém aí, porque o Rayan... Hoje o pessoal não veio trabalhar É, eu volto de volta e eles vão jogar É o seguinte, meu povo, você vai mandar pro 993276649, tá certo? A mensagem, colocando o seu nome, tá certo? Coloque o seu nome De onde você está falando E responda as seguintes perguntas Diga quanto tempo o Namira já está no ar, tá certo? Aqui na TV em Tempo E onde foi comemorado o aniversário do Namira O local e quanto tempo o Namira está no ar Responde essas duas perguntas colocando o seu nome, tá certo? Lá no WhatsApp E envie para o 993276649 E no final do programa a gente vai sortear, tá certo? As duas canecas Tanto essa que está na minha mão Quanto na mão do Valdir O pessoal deve estar perguntando Mas Luiz, é diferente as duas canecas? Não, aqui tem SBT Amazonas E aqui tem TV em Tempo No final do Valdir, a mesma coisa Luiz, não está aqui, Luiz Lembrando São dois telespectadores, tá certo? Cada um vai ganhar uma caneca Não é uma pessoa que vai ganhar as duas canecas, não Dois telespectadores serão sorteados Para você que não está vendo o número na tela Eu vou repetir mais uma vez 993276649 993276649 93276649 Esse é o número do nosso WhatsApp Mande a sua mensagem dizendo o seu nome E respondendo as perguntas Onde foi comemorado o aniversário Dona Mira E quantos anos Dona Mira fez Simples assim, tá certo? Agora vamos de informação, Valdir Exatamente Não foi tranquilo Eu quero concluir, Luiz O seguinte O sorteio vai ser hoje Então você tem até amanhã Para vir buscar aqui as taxas Com certeza Isso mesmo Tem que vir amanhã com o seu RG, tá certo? Valdir O negócio pegou durante toda essa noite Da última quarta-feira Conta aí pra gente Exatamente Vamos direto agora, Luiz Falar daquele rapaz de 21 anos Que foi baleado durante atos de vandalismo Que resultaram na morte Do suspeito de ter estuprado Uma criança, Luiz No município de Fonte Boa Que morreu na quarta-feira Ele chegou a ser socorrido Mas não resistiu O Taciso É o Tacizinho O filho da Quilciane Que vai contar essa história pra gente Exatamente Geuli Cavalcante Oliveira Tinha 21 anos E morava no município de Fonte Boa Segundo um parente dele Ele trabalhava no momento Da confusão que aconteceu no município E foi ver o que que acontecia Só que nesse momento Ele levou um tiro na perna A situação de Geuli ficou grave E ele precisou ser trazido para Manaus Para passar por um procedimento cirúrgico De amputação do membro inferior Na manhã desta última quarta-feira Geuli não resistiu aos ferimentos E veio a óbito Aqui no Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto A família desabafou sobre a situação E pediu por justiça Agora o policial atira no meu filho O que é que aconteceu Meu filho perdeu a vida Tem a mulher Tem uma criança de dois anos pra cuidar Eu quero justiça Muita justiça Que a justiça tome providência O corpo de Geuli Será levado para o município de Fonte Boa Onde será enterrado A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado Investigarão o caso O que é que eu tenho a falar sobre isso? Gente Foi vandalismo Eu citei aqui vandalismo Foi Por que foi vandalismo? Porque eles foram adentrar Tirar Um preso que já estava sob custódia da polícia Já estava na delegacia Daí não pode Incendiaram viaturas Incendiaram a própria delegacia Destruíram a delegacia E só quem se beneficia com isso Sem viaturas É os próprios bandidos É quem pratica o mal Que a polícia não vai poder executar o trabalho dela Agora é lamentável Levou um tiro Veio a morte Veio a óbito E a família vai lamentar Simplesmente vai lamentar E vai sofrer com isso Vai ver que é só O vagabundo Que morreu Mereceu Ele estuprou uma criança Estuprou uma adolescente Mas não é dessa forma Que a gente vai fazer justiça Ah Valdir Não meu amigo Não protege não Se pegasse na rua Eu não posso aqui fazer apologia não Já me chamaram muita atenção aqui Que eu fico fazendo apologia Ah merece isso Merece aquilo Mas o que eu tenho que dizer Falar pra vocês Merece mesmo Merece mesmo Ser linchado Mas só que a partir do momento Que está sob o cuidado da polícia Não dá A polícia vai ter que fazer o papel dela Ela quer proteger Já está sobre custódia da polícia Então fica o alerta aí Fica um alerta Luiz Se já está na mão da polícia Luiz Não tem mais por que Fazer justiça com as próprias mãos Se pega na rua Aí é outra coisa É Valdir Mas a gente não vai mudar de assunto A gente vai falar novamente De estupro aqui no programa Na Mira Onde uma criança Pouco mais de um ano de idade Foi estuprada pelo próprio primo Um adolescente de 15 anos de idade O caso aconteceu no município de Tefé E segundo a família Os pais da criança saíram para fazer cobrança E deixaram a criança com a avó materna Só que ela acabou dormindo E pediu para que o neto reparasse a criança O que ela não sabia É que o neto era um lobo em pele de cordeiro Quem conta essa história é o Marcelo Macedo Um homem da camisa apertadinha Aqui na tela, Dona Mira É isso mesmo Aqui no município de Tefé Uma criança de um ano foi estuprada Agora estarei conversando aqui Com a conselheira tutelar A Nazaré Acris Que vai relatar para a gente Como que o conselho tomou conhecimento do caso Bom dia, Nazaré Bom dia, Macedo Então, o conselho tutelar Ele teve conhecimento Através de uma ligação Feita do Hospital Regional de Tefé Onde se encontrava na unidade Uma criança De um ano de idade Com suposto estupro de vulnerável E imediatamente as conselheiras de plantão Eu e a Gilmara se deslocamos ao local Onde constatamos a criança Com a genitora Daí em diante Aconteceu os fatos já ocorridos De atendimento dentro do hospital Onde ela foi submetida a vários exames Quanto também a um procedimento cirúrgico E os médicos relataram depois Para os conselheiros que estavam ali Que a criança realmente tinha sido Tinha passado pelo estupro de vulnerável Que tinha sido violado os direitos E daí em diante Os conselheiros tomaram as providências Já imediatamente localizei Fiz contato com a delegada Que também estava no plantão Onde a mesma se deslocou Até o hospital regional Para saber melhor do caso Ali já foi conduzido para a delegacia O pai, a genitora Conto também o genitor Para prestar a declaração Enquanto deixar a criança em vulnerabilidade Uma vez que a criança estava sozinha Dentro da casa Quando aconteceu o fato O fato foi ocorrido no bairro de São José Aqui no nosso município No município de Tefé E supostamente por dois adolescentes Que são também da família Da mesma família Então esse caso é um caso intrafamiliar Esses casos são praticamente típicos Aqui na nossa cidade Acontecer E não com uma criança de um ano Esse foi o primeiro Que o conselho tutelar tem conhecimento E agora eles estão à disposição da justiça Onde que os dois menores se encontram nesse momento? Eles estão apreendidos na delegacia À disposição da justiça Para que ali em diante Sejam tomadas todas as providências Em relação ao crime Muito bem, está certo Eu conversei com a conselheira tutelar A Nazaré Cris Que relatou para a gente Desse fato que aconteceu Aqui no município de Tefé Eu volto com você ao estúdio Muito obrigado Marcelo Macedo Olha só, vou destacar aqui Para o povo de Tefé Que está me assistindo Principalmente pelo Facebook Onde a audiência é muito grande Esse não é o único caso Que está acontecendo em Tefé Há casos isolados Que vem acontecendo na cidade Que todo mundo tem repassado Por meu WhatsApp Quero até agradecer aqui Porque o povo tem se dedicado Tem buscado aí ajuda E esse não é um caso isolado em Tefé Não é um caso isolado na cidade Lá do município de Tefé Outros casos de estupro Vem acontecendo também na cidade Nós temos diversas informações repassadas E eu vou trazer aqui um caso Está certo? Vou trazer mais um caso Que chamou a atenção da população Que todo mundo está falando Mas ninguém quer se manifestar sobre o caso Está certo? Eu vou contar sobre mais um caso de estupro Eu acredito que até a semana que vem A gente vai estar trazendo informações completas Porque a gente precisa Que a justiça possa repassar Uma documentação Para que a gente não possa falar as coisas De qualquer maneira Porque a gente tem responsabilidade Com você que está aí do outro lado Está certo? Mas isso aqui É só para chamar mais atenção Pelo cuidado que os pais Pelo cuidado que os avós Têm que ter com as crianças Hoje em dia Ninguém conhece mais ninguém, Valdir Quero até pedir para tu ficar aqui comigo Para a gente comentar esse caso Hoje em dia ninguém confia mais em ninguém, Valdir A gente já trouxe casos aqui Que avô estuprou o neto Já trouxe casos Que pai estuprou a própria filha Que foi um caso Que chamou a atenção até em Quari Valdir De um pai que estuprou E engravidou a própria filha A gente não sabe mais O que está acontecendo com esse mundo, Valdir Parece que o amor pelo próximo Amor pela família O amor pelo seu filho hoje Está totalmente desvalorizado É, tem muita gente que fala, Luiz É o fim dos tempos, né? Está acabando, já está na hora de Deus vir e levar Gente Isso serve de alerta Como o Luiz mesmo falou Não dá mais para confiar em ninguém Confie desconfiando Converse com seus filhos em casa É de um ano, é de dois anos É de três anos É de quatro, é de cinco É de dez, é de quinze Converse bastante com eles Sobre esse tipo de coisa Porque às vezes a criança está sofrendo A criança está sofrendo E não tem Para quem não sente confiança Em quem comentar sobre o relato Sobre esse sofrimento Então converse bastante com seus filhos em casa Está certo, Valdir? Agora nós vamos diretamente com o Vandeleiro Modesto Que vai entrar ao vivo Para falar sobre um caso que é bom Olha, coisa boa Ele recuperou aparelhos celulares E está entregando na delegacia Inclusive o Vandeleiro está lá Está certo Cadê o Vandeleiro Modesto? Meu amigo Quer dizer que o povo agora está sorrindo Porque está recebendo o celular de volta Felicidade brilha no ar Como uma estrela que não está lá Eu como cantor sou um ótimo repórter, né? Mas olha, a felicidade hoje paira aqui no 12º Distrito da Guerra de Polícia Que tem como delegado titular o doutor Raul E tem como investigador de polícia também o Geraldinho que merece destaque O camarada se especializou em recuperar telefone de celular Imagine você, Luiz Você que comprou um telefone em 40 parcelas Tem 40 parcelas? Tem? Tem, né? 40 parcelas, 24 parcelas O fininho do outro emissor está rindo ali Inclusive a esposa dele está indo emissor com a gente Trabalhando com a gente Mas se voltando ao assunto Presta atenção O cara pagando um telefone, rapaz Suado E vê um larapia, um vagabundo, pilantra, safado Estrume de privada Leva o telefone E aí você perdeu aquelas fotos lindas Que você viajou para o Caribe Aquelas fotos de aniversário, né? Da vovó que já foi, não volta mais E assim por diante Aquela foto que você tanto registrou Aquele filme A gente está me olhando aqui, rapaz Não é verdade, né? A gente tem umas fotos que a gente guarda para a gente Inclusive tem gente que bate inúteis E fica se admirando no telefone Bom, vamos lá Mas aí o cara levou o telefone E a pessoa ficou Meu Deus, eu tenho que pagar um bens que eu não tenho Um bem que eu não tenho Só que o 12º DIP hoje está entregando Devolvendo 20 telefones celulares Que foram surrupiados Furtados, roubados, assaltados O delegado está ao vivo no programa Na Mira Parabéns aí por essa responsabilidade Porque não é todo o delegado Não é toda a delegacia Que se interesse nisso, não Registre o boletim de ocorrência Deixa para lá E vocês aqui vão atrás Mesmo, delegado Sim, nós Iniciamos a investigação, né? No fim do ano passado Houve três grandes churras na Amazônia Aproximadamente puxou 70 aparelhos de telefone Lá eles foram subtraídos de seus proprietários Tão logo foi registrado o boletim de ocorrência Nós iniciamos a investigação De Natal de 2019 para cá Aproximadamente 90 aparelhos já foram recuperados Desenvolvidos dos seus donos E hoje estão sendo entregues mais de 20 aparelhos 20 aparelhos As pessoas chegam aqui com uma felicidade tremenda, rapaz Sabe, e sorrindo e tudo Muitas pessoas não querem aparecer, não é verdade? Agora, delegado, se eu pergunte Eu invadi ali a sala do Geraldinho Sim, fique à vontade Bom, se a imagem der certo Eu vou invadir a sala do Geraldinho Que ele está fazendo agora o procedimento de entrega Vamos lá, chefe, vem pra cá de volta Obrigado, delegado Vamos entrar aqui Está aqui o Geraldinho? Aqui, vamos ver aqui Está aqui, rapaz, o Geraldinho trabalhando, olha Geraldinho está ao vivo aqui No SBT, no programa Anamira Geraldinho, tudo bem, querido? Pode ir Está vendo mais um telefone aqui? Não, esse é roubado Esse aí nós ainda vamos recuperar Vamos recuperar, Geraldinho Quanto telefone você já conseguiu recuperar Desde que você entrou nessa lida de recuperar telefone? Graças a Deus, 3 mil Foram devolvidos 3 mil sorrisos A partir que você devolve um bem de uma pessoa É um sorriso É mais um coração que está feliz Falar em sorriso, você está mais elegante, né? É, graças a Deus A gente tenta emagrecer um pouquinho Para ficar melhor Para atender a sociedade manauara Agora, Geraldinho, fala uma coisa Amanhã tem um evento no Simpão Que é do chupa, que é de uva, não é isso? No próximo sábado Inclusive você está convidado Convidado Se faltar, não vou perdoar Todos estão convidados Da TV em tempo Tá certo Bom gente, um grande abraço aí E nós estamos aqui no 12º de Sintegué de Polícia Onde foi muito bem recebido As imagens são de chapa Com a produção de Ayam para o programa Anamira Vai daí, Luiz! Muito obrigado, Rondelê Modesto Um grande abraço aí, tá certo? Para toda a equipe do 12º DIP Um abraço também especial para o nosso querido Geraldinho Que tem ajudado muito a população manauara E olha só É, aprender a agradecer a polícia como um todo, né, Valdir? Você imagina A pessoa passa um desespero com uma arma apontada na sua cabeça Por causa de um celular, Valdir Por causa de um celular Barbário, né, Luiz? E o mais importante, pelo menos, o sorriso está sendo devolvido, né Aqueles que já compraram outro Pega, vende, ganha o dinheiro em cima Mas vai ficar feliz Quando leva só o celular Menos mal, né? Você tem a vida, ficou com saúde para trabalhar E quando tira a sua vida? Verdade Quando tira a sua vida? Na maioria das vezes, tira a vida do cara A polícia prende Aí vai lá para a audiência de soltórdia Baixa a cabeça lá, todo triste Sabe qual é a primeira pergunta que o juiz ou a juíza faz Para o preso lá na hora? Você foi agredido pelo policial? Pelo amor de Deus Não pergunta O cara está sentadinho aqui, né Por que você fez isso, não? O cara está sentadinho aqui Vai, faz aí Está sentadinho o teu juiz Vai, pergunta para mim Tudo bem, meu amigo? Tudo bem Me fala uma coisa Nesse ocorrência, você chegou a ser agredido por esses policiais que aqui estão? Vai, seu juiz Pegaram Deram martelada na minha cabeça Eu estava querendo só comprar um almoço Eu só roubei mercadinho porque eu queria comprar um almoço Não queria fazer mal para ninguém, não É um ator de primeiro ano Não dá para a gente Olha só Valdir Vamos falar da caneca novamente? Ah tá Agora o meu diretor está aí O 993276649 As perguntas são as seguintes Repete aí as perguntas, Valdir Vamos lá São duas perguntas Duas perguntas É, pronto É só eu dizer Quantos anos está fazendo isso? Quantos anos está fazendo para a minha na minha? E aonde foi o aniversário? Agora você responde Coloca o seu nome lá embaixo Porque o número já tem, né? Do teu telefone Tá aí, é o 99327 Coloca o seu nome lá na resposta E amanhã você... Ah não Aí vamos aguardar o final do programa Onde nós vamos estar sorteando Exatamente Para ser sorteado os que acertaram as respostas Isso Tá aqui as duas canecas Cadê? Coloca aí SBT Não pode bater não que quebra Não, o meu diretor disse que não pode bater não Cadê o Léo aí? Coloca aí Léo Tá aí Léo aí Aí São duas canecas Agora a gente vai pro Facebook Aí no final do programa Vai ter o sorteio Nesse sorteio nós vamos falar o nome dos dois ganhadores Olha só Quero mandar um abraço Para o meu amigo Tonhão de Tefé Que está assistindo lá o programa Pelo Facebook E eu peço para você que está aí online Compartilha a nossa live Para que a gente possa ter mais acesso E alcançar o maior número de pessoas aqui em Manaus Para sair de casa bem informado Para saber sobre o que acontece E relacionado à segurança pública Agora eu vou pedir, Valdir Chama os comerciais aí enquanto a Rubem Beaga Chama os comerciais Quero dizer o seguinte Você tem denúncia? Faz as denúncias, meu amigo, tá? E agora vem os comerciais Valdir 7, 11, 22, and again 3, 300 E adulto Legenda Adriana Zanotto